Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcos Petrilo Bondan, sou professor de literatura em língua portuguesa. Também artes, nós desenvolvemos aqui no nosso curso. Eu quero falar para vocês sobre os conteúdos que nós iremos desenvolver nesse AD durante o ano. Olha, é uma das coisas mais completas que tem. Todo o conteúdo que vocês precisarem para qualquer concurso, vocês irão encontrar nos nossos materiais. Enem, as federais, sem problema algum. E o que é que nós vamos desenvolver? Está tudo dentro de um pacotinho, gente. Tudo, dia, aula, certinho. Nós começamos com um quinhentismo no Brasil. Primeiro, duas aulas, a gente começa na literatura informativa. E dali nós desenvolvemos a carta de período básico a minha, a literatura dos jesuítas. Por quê? Por que é importante? Eles pedem periodização? Não, gente. Nenhum mais concurso pede periodização. A linha do tempo. Porém, é importante que nós sigamos a linha do tempo junto com a história, porque há uma relação da literatura com a história, para que nós possamos entender e saber interpretar as questões. E aí, por que a literatura se começa pela literatura informativa ou quinhentismo? Porque muitos dos cronistas da literatura informativa, eles vão influenciar nos seus textos, José de Alencar no romantismo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, na primeira fase do modernismo. Eles fazem uma relação, é muito comum, a intertextualidade. Eles vão fazer uma intertextualidade dos cronistas da literatura informativa com o tropicalismo de Caetano Veloso, Torquato Neto, olha só, gente, não é simplesmente saber conceitos e características, e sim a relação que nós temos que fazer. E é isso que a gente vai fazendo aula por aula. Depois da literatura informativa, nós entramos praticamente na aula 2, são sempre dois períodos quando eu digo aula, no barroco. Eles vão pedir alguma coisa no barroco? Não, mas é que tu tem que saber o viés político, o viés religioso que nós encontramos nesse período. O barroco, gente, do século XVII, seria uma grande escola literária, um grande período artístico. Mas barroco vocês sabem que é pérola defeituosa. Onde é que está o defeito? E aí a gente faz um link com a história. Qual é o link? A Inquisição. A Inquisição vai monitorar, vai policiar, vai patrulhar os artistas do século XVII. E aí nós encontramos aquela coisa rebuscada, aquela coisa conturbada, cheia de antítese e paradoxos e pérboles e pérbatos. E é daí que a gente começa a ver o dualismo, o bifrontismo. Nas artes, quando nós colocarmos algumas pinturas, vocês vão ver que é o charo escuro, profano religioso. Isso leva junto o quê? A literatura com a história. Terminado o poder da Inquisição em cima dessa escola, desse período artístico chamado barroco, nós entramos para o neoclassicismo, que é um retorno ao classicismo. É outra aula. E aí nós começamos a falar de quê? Dos iluministas, da Revolução Francesa, tudo linkando com a história. Os exercícios vão alincar mais ainda sobre o conteúdo desenvolvido. E o neoclassicismo, no Brasil, uma curiosidade que a gente vai colocar para vocês, ele não houve na sua plenitude. Por isso que nas nossas aulas, vocês vão entender por que eu não vou falar em neoclassicismo. Eu vou falar em arcadismo. Porque arcadismo é a poesia pastoril do neoclassicismo. E, a partir desse momento, com a queda da Inquisição, começam os neoclassicos, então, a falar de pastoralismo, de bucolismo. Isso está lá no nosso projeto direitinho, fazendo comparação com a arte, com a pintura e com a escultura. Chegamos no século XIX, primeira metade, o romantismo. Por causa, olha só, por causa daquela Revolução Francesa, Igualité, Fraternité e Liberté, nós temos um outro público, um novo público, gente, que surge, que é a burguesia. As meninas burguesas começam a ler, a escrever, a ir para a escola. Tem que ter uma nova necessidade. E isso, devido também à nossa independência, entramos para o romantismo. Romantismo, gente, subjetivismo, sentimentalismo, idealização da mulher, culto à natureza. Quando nós terminarmos esse bloco da literatura, nós vamos mostrar, novamente, pinturas, esculturas que vão reportar essas características da literatura para as artes plásticas. Seguindo, chegamos nas escolas materialistas. O material é fantástico quando chega a colocar para vocês que as escolas materialistas, as três que surgiram para ir contra o romantismo, e aí nós temos que fazer esse link todo, que surgiram para ir contra o romantismo, é o realismo de Machado de Assis, o naturalismo de Aloysio Azevedo e o parnazanismo de Olavo Bilac. O que eles cobram nas provas? Eles colocam textos para você interpretar aqueles textos. É óbvio que vocês sabendo, eles não vão pedir características, mas óbvio que se você souber as características de cada período, vai ajudar e muito você interpretar. Porque pode tu não chegar na questão certa, porém, por alguns absurdos, A, B, C, D, E ali, tu podes eliminar uma, duas, só sabendo características, apesar de não ser importante. Ele é, assim, para completar a tua resposta. Terminadas as escolas materialistas, nós chegamos no final do século XIX. E esse século, gente, o final, eu acho que nós vamos demorar uns bons dois dias de aula, porque além de falar do simbolismo, que é a última escola do século XIX, nós entramos nas artes, e vocês sabem, gente, é o Enem, é federais, tudo, eles fazem questões em cima de pintura. A pintura de Van Gogh, Monet, Manet, Edgar Degas. Então, gente, em cima desses aí, Renoir, eles fazem questões do simbolismo, do impressionismo, do pós-impressionismo, falvismo, tudo começa a se misturar no final do século XIX para início do século XX. Um aluno, às vezes, pergunta assim, professor, por que você já não entra direto no século XX? Por quê? Porque ele me fez essa pergunta, e muitos de vocês também poderão estar se perguntando. Porque, na realidade, gente, as provas de federais e Enem, ela cobra muito mais, mais de 70% do século XX. Tá, mas aí não dá para dar uma abreviada nos séculos anteriores? Não, porque se você não entender as razões dos séculos anteriores, você não vai conseguir compreender a miscelânea, a miscigenação que é as obras e as características do século XX. E aí nós entramos naquele período, no início do século XX, de perturbação, que ainda eles não têm o norte do que eles querem, que é o pré-modernismo. O pré-modernismo não é escola. O pré-modernismo é um período, é uma época literária que vai preparar o modernismo. E dentro tem uma aula que eu sempre digo para os alunos, pelo amor de Deus, não faltem. E se puderem assistir duas vezes essa aula, assistam. São os movimentos de vanguarda europeia. Gente, é muito importante. Até para poder entender o ingresso no século XX. Tu vai entender, e eu tento, nós vamos tentar com toda certeza, te levar à compreensão do que é o surrealismo, o futurismo, o dadaísmo, o cubismo. Esses movimentos de vanguarda europeia são tão importantes que no Brasil eles provocaram o surgimento da Semana de Arte Moderna. Lá na Europa, o modernismo, ainda mais com o Fernando Pessoa em Portugal, já está, gente, muito, muito adiante. Mas nós, gente, influenciados por esse movimento de vanguarda europeia, e nós vamos passar em slides para vocês, pinturas, para retratar bem a diferença entre cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Aí nós entramos com muita tranquilidade no modernismo. E o modernismo, gente, é onde fica grande parte da matéria. Nós vamos dividir em primeira fase, segunda fase, terceira fase e a pós-moderna. Se alguém me perguntar, dessas quatro, primeira, segunda, terceira, pós, qual a que ainda a gente deve dar mais uma ênfase? Vocês vão ver que no nosso cronograma ficamos muito mais tempo no pós-modernismo. Nas últimas provas que nós pegamos, assim, para dar uma olhada, não tenha dúvida, gente, é sempre maior número de questões em cima do pós-modernismo. O aluno pode perguntar assim, sem saber ainda, né? Pois, senhor, o que seria esse pós-modernismo? Nós pedimos pegar concretismo, neoconcretismo, poesia práxis, poesia processo, tropicalismo, poesia marginal. É uma coisa, assim, impressionante como eles, assim, estão, né? Porque a poesia marginal não é marginal porque é marginal de ladrão. Não, gente, marginal porque ficou à margem da sociedade. À margem. E a mais a mais, esse à margem da sociedade é porque eles não conseguiam editora para publicar. Então eles faziam sob forma de mimiógrafo na época da ditadura. E aí, gente, Leminski, Cacaso, nossa, é impressionante. Ana, César, eles pegam sempre. E aí nós vamos fazer uma relação da época, da década de 70, com hoje em dia. Essa relação é feita. O tropicalismo sempre, sempre cai. Outra, tem uma questão que nós vamos levar quase um período inteiro. Vocês vão dizer assim, mas será que o professor precisa ficar um período inteiro em cima dele? E vocês vão ver que é importante. E vai ter uma aula com os slides, tudo que a gente vai mostrar para vocês, que é a poesia social. Poesia social, vou dar uma dica para vocês agora, é a poesia de Ferreira Goulart, Adélia Prado, Emanuel de Barros. Esses três, parecem que são assim, uns xodós das pessoas que elaboram as provas. Para finalizar, eu gostaria sim de pedir para vocês que confiem em nós. Nós temos experiência nisso aí, de muitos anos. Nós vamos levar vocês ao caminho de onde vocês querem chegar, que é a aprovação nos vestibulares. Vem com a gente. Obrigado, turma. Obrigado, turma. Obrigado, turma. Obrigado, turma. Obrigado, turma. Obrigado.